Pessoal, estamos chegando a mais um final de treinamento aqui, nossa escrita do canal. Ká, conta aí o que você achou. Fala um i aqui, pessoal. Oi. Escrita do canal, pessoal, né? Então, como que é a respiração? Essa respiração, você não pode ser assim, ó. Não tá tendo ataque do coração. Tem que ser com calma, assim, ó. Segura. E solta devagar, belezinha? É assim que você controla o abatimento cardíaco, ansiedade e oxigênio a sua corrente sanguínea em seu cérebro, belezinha? Vamos lá? O que você achou da técnica? Boa. De meia-embreagem, a técnica de redução de marcha. Top, né, amiguinha? Top. Show de bola. A Kácia acabou de sair da escola, né? Fala assim, ah, não vou esperar ganhar a prática, não. Já vou, né? Eu já vou, já quero aprender rápido, já quero ficar boa, já. Belezinha, vamos lá? Vamos lá, vamos supor que você quer parar o carro, certo? O que você vai fazer? Primeiro você freia até 20 km por hora pra poder receber a segunda. Aí, até 20. Agora, ponto morto, bate e puxa. Levanta a embreagem e vai estacionando. Seta pra direita, vamos estacionando. Belezinha? Tá bom, Kácia? Então, beleza. Vamos estacionar. Aí, beleza. Então, toda vez que você for estacionar, reduz a segunda pra você poder estacionar. Então, é meia-embreagem. O que você achou dessa meia-embreagem ao invés de achar ponto? Melhor. Mais agilidade e o carro morre menos, não é isso? Morre menos. Beleza. Pode colocar a segunda no seu tempo. O importante é você fazer as coisas no seu tempo, tá? Não tenta dirigir num tempo que não é seu. Deixa que você vai ganhando agilidade com o tempo. Vamos colocar a terceira? Acelera um pouco. Dois toques pra frente. Um, dois. Muito bom. Parabéns. Certinho. Faz pra parar. Freia até 20 km por hora pra receber a segunda. Ponto morto. Bate e puxa. Isso. E vai estacionando. Muito bom, garotinha. Parabéns. Ó. Ah, garoto. Tá, bate aí. Top. Show. Belezinha? Então, sempre que você for lombada, pare, semáforo, você for estacionar ou parar, tudo que você precisar diminuir a velocidade, você reduz a segunda dessa maneira. Esse é o procedimento pra parar. Ah, Felipe, parei em terceira. Não tem problema. Entendeu? O bom é você reduzir pra segunda pra parar. Mas se caso parar em terceira, não tem problema. O que você tem que evitar muito é parar em quarta. Tá. Que aí o carro vai te jogar muito pra frente, beleza? Tá. Então, não fica desesperada se, tipo, ah, esqueci de reduzir. Sabe as coisas assim? Não tem problema. Mas é bom que você reduza. Belezinha? Tá bom? Combinado? Você tem que ter atenção no trânsito, mas o foco excessivo faz você ficar muito tensa. Então, olha a paisagem, relaxa um pouco mais, curte o seu percurso, beleza? Que aí você vai ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo. Belezinha? No seu tempo agora pode por terceira. Dois toques. Um, dois. Muito bom. Parabéns. Show de bola, cara. Belezinha? Então, curte mais. A caça, pessoal, não olhar pro lado. Agora já olhou os condomínios, já, né? Sabe como você vai relaxando? O principal, cara, que eu te falei no começo das aulas, é quebrar padrões, não é? De comportamento. E faz sentido pra você? Você tá vendo na pele, né? É. O que é mudança de comportamento. E eu já não tô tremendo tanto. Já não tá tremendo, né? Então, vamos freando. Todo para e reduz segundo. Freia até 20 por hora primeiro, pra você reduzir. Freia mais. Aí. Ponto morto. Bate. E puxa. Parabéns, isso aí. Tá bom? Tudo para e tudo... Pessoal, estamos chegando a mais um final de treinamento aqui. Nessa escrita do canal. Cá, conta aí o que você achou das aulas. Ótimo. Muito bom. Obrigado. Muito atencioso. Minhas pernas não estão tremendo e meus braços também não. O que você achou desse método, tanto da parte prática, quanto da parte emocional? Bom. Funciona, né? Muito bom. Principalmente, que eu tava falando pra Cássia, principalmente a mudança de comportamento. Isso, nervosismo. E eu vou meio que cobrando muito isso, né? Olha, o que você faria aqui? Vamos fazer diferente? O que você pensaria aqui? Vamos pensar diferente? Peito pra cima, cabeça erguida, faz cara de metida, eu vou brincando, né? Pra ganhar confiança. Então, você percebeu que a mudança de comportamento, mudança de padrão, vai fazendo você ganhar confiança, perder o medo e ficar feliz. Beleza, hein? Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.